156 milhões de eleitores são esperados nas urnas neste domingo, mesmo quem não compareceu no primeiro turno pode votar amanhã normalmente. Para falar sobre eleições, esclarecer um pouquinho do que é permitido, do que é proibido nas sessões eleitorais, a gente conversa com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves. Ministro, seja muito bem-vindo, que bom conversar com o senhor assim, pertinho do início da votação, em 13 horas e 13 minutos. Quero saber quais são as questões que precisam ser mais respeitadas, vistas pelos eleitores, para que não haja nada de errado ali na hora de confirmar o voto. Eu acho que o mais importante, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, o mais importante é a gente respeitar a liberdade, o direito do eleitor dele escolher quem ele quer. Nós temos uma divergência, é óbvio, todas as pessoas não pensam exatamente da mesma forma. Para isso é que se faz eleição, para que cada um possa expressar a sua vontade quem ele quer escolher como seu mandatário. Nós temos que ter muita paz, muita calma nessa hora e respeitar o direito do eleitor. Não é um dia de fazer propaganda, a propaganda já ocorreu, todo mundo já xingou, todo mundo já brigou, os grupos de WhatsApp já foram desfeitos. Agora é um momento de paz e de tranquilidade. Vamos colher o voto, vamos respeitar o eleitor e o resultado que for também deve ser respeitado. Ministro, nós vimos essa semana levantamentos que mostram que boca de urna e também compra de votos foram os crimes mais praticados. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente o que configura a boca de urna para que as pessoas então saibam quais são os caminhos que elas não devem percorrer para serem enquadradas nesses crimes. A boca de urna, muita gente confunde, boa sua pergunta, porque muita gente confunde achando que boca de urna é compra de voto. Que só ocorreria a boca de urna se oferecesse alguma benesse, alguma vantagem para a pessoa votar ou deixar de votar, que caracteriza o crime de corrupção eleitoral. Não é isso. A boca de urna é a realização de qualquer tipo de propaganda ali no local da sessão, na fila ou perto, para tentar interferir na vontade do eleitor que está indo votar, tentar obter no último instante o voto dele. Na sessão eleitoral não é permitido nenhum tipo de propaganda. Não é permitido propaganda impressa, colocada na parede, assim como também não é permitido a propaganda no pé do ouvido. Você querer entregar um santinho, aquele derramamento de santinho que muitas vezes os candidatos fazem, como se diz que o crime só ocorre no dia da eleição, eles fazem na noite anterior. Mas a justiça eleitoral já tem ficado atenta para essas situações, para justamente verificar. Se você está fazendo uma coisa às 11h30 da noite de um dia para atingir um resultado que é proibido em lei, você também pode correr o risco de ser punido por aquele crime. Então são situações, volto a insistir, que a gente tem que ter muita paz, muita tranquilidade, e deixar as pessoas, dificilmente a essa altura do campeonato, alguém já não tem pelo menos uma grande certeza em quem vai votar. Então que se respeite a vontade de cada um e que se deixe as pessoas amanhã votarem da forma que for a escolhida pelo eleitor. Ou seja, ministro, ali no momento da sessão, da votação, por exemplo, se alguém cantar alto o jingle de algum candidato ou tentar de alguma forma se manifestar, isso também é boca de urna, né? Isso também é boca de urna. Veja só, a legislação e a jurisprudência do TSE, das resoluções, ela permite a livre manifestação silenciosa. Se você quiser ir na sessão com a sua camiseta, com a camiseta do candidato, com um broche, um boné, tudo isso é válido. Agora, a partir do momento em que você vai e começa a tentar influenciar os outros eleitores, aí é que se configura a boca de urna. E por conta disso é que também se entende, se uma pessoa vai e aí começa a ter um movimento organizado para que eu tenha uma quantidade expressiva de pessoas reunidas, como se fosse uma frente, um corredor, ou então uma aglomeração de eleitores todos portando exatamente a mesma roupa, ou se não a mesma roupa, a mesma vinculação política, isso também pode ser compreendido como boca de urna. Ô ministro, e quando a gente fala dos locais que têm lei seca, né, é preciso que a pessoa entenda se a cidade ou o estado dela tem essa regulamentação, porque isso também pode oferecer algum tipo de risco para o eleitor, por exemplo, que saia da sessão, queira parar em algum lugar, tomar bebida alcoólica, pode gerar um transtorno maior do que essa pessoa espera, dependendo da legislação? Com certeza. A questão da lei seca, ela é definida pelas secretarias de segurança pública, e aí se estabelece se aquele local vai ter ou não, não é uma regra geral para todo o país. Agora, você tem que pensar que esse é um dia de festa da democracia, mas é um dia de tranquilidade. Então, se em algum local está proibida a venda de bebidas alcoólicas, por que você vai se arriscar a tentar fazer exatamente o que é proibido, não pela justiça eleitoral, mas pelas autoridades locais? Então, é um ponto de atenção também nesse aspecto que você citou. Ô ministro, eu queria que o senhor mencionasse para a gente também em relação aos candidatos. Por que a gente tem os candidatos à presidência da República, cada um votando em seu local, mas em muitos estados tem a eleição para governo, que mexe um pouco mais, se aproxima mais da população? Quais manifestações também não são permitidas ao redor desses candidatos, e eu digo de apoiadores, de aliados, muitas vezes vereadores, prefeitos que estão ali no local, que podem configurar um crime eleitoral e de que forma que a pessoa pode identificar isso e denunciar? Veja bem, além do que você citou, tem também em poucos municípios eleições municipais que ocorrerão amanhã para... e essas são as piores eleições, né? Porque ali a disputa municipal é sempre a mais acalorada. Os candidatos, eles obviamente têm todo o direito de votar, porque afinal de contas eles mesmos estão concorrendo, e são eleitores acima de qualquer coisa, e podem ali tentar... eles não podem produzir nenhum ato de propaganda. A imprensa normalmente cobre, filma o candidato que faz um sinal de ok, de vamos vencer, todo candidato diz que vai vencer. O que não pode ocorrer é esse candidato transformar aquele ato numa carreata, numa passeata, ou seja, algo organizado para demonstrar uma força de campanha que indiretamente é uma forma de propaganda eleitoral. A regra é muito simples, não pode ter propaganda eleitoral. Não pode ter propaganda eleitoral nem na internet amanhã. Você pode manter o que já está posto lá atrás, mas você não pode colocar novos posts, estimulando novos posts de propaganda eleitoral. É um dia... a fase de tentar convencer o eleitor, essa terminou. Amanhã é a fase de ouvir o eleitor, de ouvir quem tem o verdadeiro poder. É o dia em que a pessoa que tem mais recursos, recursos, a mais rica do país e aquela que está passando dificuldades, tem exatamente o mesmo valor. Cada voto vale um e deixe que cada um vote de acordo com o seu pensamento. Agora, ministro, falando um pouquinho mais especificamente sobre a compra de voto, qualquer coisa, por mínima que seja, quando você tenta obter o voto de alguém, em troca de qualquer coisa, pode ser configurada uma compra de voto e não necessariamente o pagamento em dinheiro, enfim? A compra de voto, quando a gente fala uma coisa mínima, é mínima para nós, mas pode ser muito significativa para quem está oferecendo. Então, isso já foi estabelecer qualquer tipo de vantagem. Assim como se caracteriza para efeito eleitoral, a compra de voto, quando você tem uma ameaça também. Se você for votar, vai acontecer isso, ou se você não for votar, também acontecerá isso. A compra é para você votar ou deixar de votar. Ela existe para os dois lados. É para votar no candidato ou para não votar no candidato. É a mesma coisa. Se eu posso tentar comprar o voto branco, tentar comprar o voto nu, também é compra de voto. E aí é qualquer benesse, qualquer benefício que você prometa. Não precisa entregar. Basta a promessa para a caracterização da compra de voto. E não aplica o princípio da insignificância aí, porque o bem jurídico que está sendo discutido, ele é muito grande. É a liberdade do voto do eleitor. Para você ter uma ideia da importância que a legislação e a jurisprudência do Tribunal Supremo Eleitoral dá, basta um voto. Basta comprovar a compra de um voto para que um candidato, se, obviamente, demonstrada diretamente a participação do candidato nesta compra de voto, não é uma coisa que alguém fez em nome dele, tem que demonstrar um link de associação, é o suficiente para a cassação de um mandato. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. E pensa bem, aí aqueles que ficam um pouco animados, não de querer comprar, mas aqueles que ficam animados em vender o voto, alguém te paga para fazer uma coisa boa? Alguém te paga para ter assim, eu quero que você seja feliz, vou te dar 50 reais para você ser feliz? Eu quero que você tome um sorvete delicioso e por conta disso eu vou pagar 50 reais? Não. Você só paga quando você sabe que a coisa não é tão boa quanto espontaneamente a pessoa faria. Então, eu acho que também o eleitor tem que valorizar o poder dele, todo o poder e o único dono do poder é o eleitor. Todas as outras pessoas são transitórias. Elas não são eleitas para ser rei, elas são eleitas para exercer um mandato durante quatro anos. Excelente. Ministro, muito obrigado, viu? Foi um prazer falar contigo e que amanhã tenhamos eleições tranquilas na medida do possível. É o que eu desejo. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço.